DJ Rio do Marley, o fenomenal na sequência. Sim, dentro de quatro paredes, o nosso amor não tem fim, sei que não gosta dele, mas é gostoso sim, sempre de quatro paredes, o nosso amor não tem fim. É colatinho, que é gostoso para amar, nunca vou te deixar, se você não conta. Minha mulher nunca vai desconfiar, vou sair pra jogar e teu marido nos dá. Esconde-te, o que é gostoso para amar, nunca vou te deixar, se você não conta. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e dar em meu lugar. Espero que não fale pra ele, eu sinto feliz assim. Sim, dentro de quatro paredes, o nosso amor não tem fim, sei que não gosta dele, mas é gostoso sim, espero que não fale pra ele, eu sinto feliz assim. É colatinho, que é gostoso para amar, nunca vou te deixar, se você não conta. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e teu marido nos dá. É colatinho, que é gostoso para amar, vou sair pra jogar e teu marido nos dá. É colatinho, que é gostoso para amar, nunca vou te deixar, se você não conta. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e teu marido nos dá. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e teu marido nos dá. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e teu marido nos dá. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e teu marido nos dá. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e teu marido nos dá. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e teu marido nos dá. Minha mulher nunca vai desconfiar, eu vou sair pra jogar e teu marido nos dá. Você é o peito poderosa quando chega de Ferrari E joga dele de lado, e joga dele de lado Tira pra toda uma história com carinha de safada Tempo ela joga a raba, e tempo ela joga a raba Rainha do paredão, eu já virei teu fã E ela vem curtir meu som, e ela vem curtir meu som Quando toca essa batida, ela sentia a pressão E beija no rabetão, e beija no rabetão Sentindo o peso brilhante e estralar no paredão Beija no rabetão, e beija no rabetão Quando toca essa batida, ela sentia a pressão Beija no rabetão Bora, Denis! Bora, Denis, amor e mulher! Que que é isso, papai? Bora, Jão, bora, Jão, bora, Jão, bora, Jão O safadão Vamos, 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 vamos TAMIAL 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 O safadão TAMIAL 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 Deixa a tristeza de nada A dor no passado Eu quero é você As lágrimas que você derramou Ouça a alegria e a dor Vai perecer Deixa a alegria de nada A dor no passado Eu quero é você As lágrimas que você derramou Ouça a alegria e a dor Vai florescer E pode até ligar E quando acordar De todo prazer Não posso te falar Mas vou escrever E tudo em mim é pra você Deixa a tristeza de lado A dor no passado Eu quero é você As lágrimas que você derramou Ouça a alegria e a dor Vai florescer Deixa a tristeza de nada A dor no passado Eu quero é você As lágrimas que você derramou Ouça a alegria e a dor Vai florescer E pode até falar E quando acordar De todo prazer Não posso me falar Mas vou escrever E tudo em mim é pra você Bora lançar pro caia Bora lançar pro caia Bora lançar pro caia Vamos junto ao papai Uau! O que é que é isso menino? Pensa aqui no interior O que segredo é diferente A mulherada tudo Dança a porra Colado com a gente Um parê não tocando Tudo que as meninas passaram Foi para indivíduo O que segredo é diferente O que segredo é diferente A mulherada tudo Dança a porra Com a gente Um parê não tocando Tudo que as meninas passaram É para indivíduo O que segredo é diferente Chama na moto Chama na moto Chama na moto Que nós é na roça Chama na moto Chama na moto Chama na moto Que nós é na roça Chama na moto Chama na moto Chama na moto Aqui no depressão É para indivíduo Chegou o sapatão Chama na roça Chama na moto Chama na moto Que nós é na roça Chama na moto Chama na moto Chama na moto Que nós é na roça Chama na moto Chama na moto Chama na moto Aqui no depressão É para indivíduo Chegou o sapatão Chama na moto Chama na moto Chama na moto Bola Caidane Bola Caidane Bola Caidane Dessa aqui no interior O cheiro é diferente A mulherada Tudo transa Porro Estão lado com a gente Os paredes Tocando Tudo que as meninas passaram É para indivíduo O piseiro da rosa, um peço aqui no inferno O piseiro é diferente, a mulher nada, tudo dança Corro colado com a gente, o parendo tocando Tudo que as meninas façam, é para aí DJ O piseiro da rosa, chama na moto Chama na moto, chama na moto, chama na moto Que nós é a rosa, chama na moto, chama na moto Chama na moto, chama na moto, chama na moto Chama na moto, chama na moto, chama na moto Que nós é abração, é para aí DJ Chegou, são para nós Chama na moto, chama na moto, que nós é a rosa Chama na moto, chama na moto, chama na moto Chama na moto, chama na moto, que nós é a rosa Chama na moto, chama na moto Mana Flávio, Mana Flávio, Mana Flávio Que que é isso, papai? Vai! Uau, papai! É isso, papai! É isso, papai! É isso, papai! É um barra no raqueiro, porque ele bota pressão Quem te pegou, birreira, é só caducadão Caducadão, na frente do palidão É só caducadão, na frente É só caducadão, na frente do palidão É só caducadão, bebê! É só caducadão, na frente do palidão É só caducadão, na frente do palidão É só caducadão, na frente do palidão É só caducadão, um barra safado Vamos ajudar, papai Alô, rianô, 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 rianô Alô, rianô, 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 rianô Fala comigo, você me responde Todo seu estado, vem me chamando teu nome Faz o que é isso? Alô, rianô, 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 rianô Esse é isso, menino Alô, rianô, rianô, rianô Alô, alô, rianô, 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 rianô Alô, rianô, 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 rianô Alô, rianô, 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 rianô Alô, rianô, rianô, rianô Bora, Palatina, bora, Palatina Que que é isso, papai? Acredirei essa vergonha Vamos, vamos, papai Ela me avisou Pro meu coração Estava passando só de visita E tinha tudo a ver com a vida E o avião na vida não tinha a ver comigo Lá vem a roma em cama Manifilindo o teu cheiro Fica pintando em mim Final da casa toda que eu nunca insisti Fui um supermercado comprar um beijão e comer um atador Material de peso, limpa sujeira, não limpa amor Lá vem a roma em cama Manifilindo o teu cheiro Fica pintando em mim Em geral na casa toda Eu não fiz assim Fui um supermercado comprar um beijão e comer um atador Material de peso, limpa sujeira, não limpa amor Você não me avisou Pro meu coração Estava passando só de visita E o avião na vida não tinha a ver com a vida Tudo perfeito Lá vem a roma em cama Manifilindo o teu cheiro Fica pintando em mim Em geral na casa toda Eu não fiz assim Fui um supermercado comprar um beijão e comer um atador Um material de peso, limpa sujeira, não limpa amor Lá vem a roma em cama Manifilindo o teu cheiro Fica pintando em mim Em geral na casa toda Eu não fiz assim Fui um supermercado comprar um beijão e comer um atador Um material de peso, limpa sujeira, não limpa amor E que que é isso, papai? E que que é isso, papai? asynchronous Dança, papai, um bebê Fica pintada, chama se jogou Bora, Matarrona, tremenda Fica pintada, chama se jogava Mas�ワюca, a zérience Mas a rap ver Não é sujeira mesmo Fica pintada, chama se jogava Uma gå Mais uma vez Fica pintada, safadão E quem tira você do meu coração Mas a cachaça não deixa E quem tira você do meu coração Mas a cachaça não deixa Não adianta tentar fugir Menina linda, por ti chorei E eu confesso que até chorei Chorei Eu chorei, chorei, chorei Menina linda, por ti chorei Eu chorei, chorei, chorei Bora, cada um, bora pé, bora pé, bora E quem tira você do meu coração Mas a cachaça não deixa E quem tira você do meu coração Mas a cachaça não deixa Não adianta tentar fugir Menina linda, por ti chorei E eu confesso que até chorei Chorei Eu chorei, chorei, chorei Menina linda, por ti chorei Eu chorei, chorei, chorei Menina linda, por ti chorei Eu chorei, chorei, chorei E eu chorei, chorei Eu chorei, chorei Esmeralda, por tioweb Ou as pessoas Eu Medina linda, por ti choreiro Que pagam Eu chorei, chorei Eu já na cultura Pra ver você dançar Tô viciando Pra ver no teu olhar Todo mundo fala que você é sensacional E desse jeito Ninguém não sai igual Eu pedi no ano Pra ver você dançar Tô viciando Pra ver no teu olhar Todo mundo fala que você é sensacional E desse jeito Ninguém não sai igual Chamei, chamei, maria Bora bailar Como é bom bailar Eu chamei Chamei, maria Bora bailar Como é bom bailar Eu pedi no ano Só pra ver você dançar Tô viciando Pra ver no teu olhar Todo mundo fala que você é sensacional E desse jeito Ninguém não sai igual Eu pedi no ano Só pra ver você dançar Tô viciando Pra ver no teu olhar Todo mundo fala que você é sensacional E desse jeito E desse jeito Ninguém não sai igual Chamei, 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 maria Para bailar E como é bom bailar Eu chamei, 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 maria Para bailar E como é bom bailar Eu chamei, 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 maria Para bailar E como é bom bailar Eu chamei, 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 maria Para bailar E como é bom bailar Eu pedi no ano Eu pedi no ano Só pra ver você dançar Tô viciando Pra ver no teu olhar Todo mundo fala que você é sensacional E desse jeito Ninguém não sai igual Eu pedi no ano Só pra ver você dançar Tô viciando Pra ver no teu olhar Todo mundo fala que você é sensacional E desse jeito Ninguém não sai igual Chamei, 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 maria Para bailar E como é bom bailar Eu chamei, 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 maria Para bailar E como é bom bailar Hey, hey Chegou rápido em AC, é dia de sair Salve bem na boca, sempre em hora pra curtir Vou ligar meu paredão, não preste atenção E que fica parado não Vem dançar o meu piseiro No passinho do divas pelo Vem dançar o meu piseiro No passinho do divas pelo Vem dançar o meu piseiro Não é vida, é assim, é dia de sair Salve bem na boca, sempre em hora pra curtir Vou ligar meu paredão, não preste atenção E que fica parado não Vem dançar o meu piseiro No passinho do divas pelo Vem dançar o meu piseiro No passinho do divas pelo Vem dançar o meu piseiro No passinho do divas pelo Vem dançar o meu piseiro 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 Eu tenho evitado ficar sem você Não há de ver Eu tenho evitado olhar tuas fotos Tudo que eu vejo me lembra nós dois O fim do nosso amor Tudo que eu quero ficar do teu lado Pensa de solidão Oh, vem me volta, vem me volta Eu preciso ter me seduado Oh, vem me volta, vem me volta Sem você eu não quero apaixonar Oh, vem me volta, vem me volta Eu preciso ter você do teu lado Oh, vem me volta, vem me volta Sem você eu não quero apaixonar Sem o teu amor Sem o teu amor Rita Rita Chama, 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 ela tá com a rica Você vai pro bar e me blom Você vai pro bar e me blom Você vai pro bar e me blom Chapadinha, danadinha Vem chapadinha, vem nós rosinha Vem danadinha, vem nós rosinha Vem caradinha, vem nós rosinha Menina, conheço tu, menina, conheço Te levo, me conto e sou Te levo pra casa Menina, conheço tu, menina, conheço Me levo de casa Eu te levo do sul Chapadinha Moradão, moradão, moradão Você vai pro bar e me blom 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 Chapadinha, danadinha Vem nós rosinha Vem danadinha Vem danadinha Menina, conheço tu, menina, conheço tu Te levo, te norte, sul Me levo pra casa E menina conheço tu Menina conheço tu Me levo pra casa Eu te levo no sul Capandinha Vem paradinha Vem danadinha Vem dançacinha Vem paradinha Vem bandazinha Vem da cupom Vem dançacinha 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 Vamos mexer no bumbum, desregou o safadão Vamos com o Zezé, vamos Zezé e Andrão Vamos mexer no bumbum, desregou o safadão Vamos com o Zezé, vamos Zezé e Andrão Vamos mexer no bumbum, desregou o safadão Vamos com o Zezé, vamos Zezé e Andrão Vamos mexer no bumbum, desregou o safadão Vamos com o Zezé e Andrão Vamos lá pra gente voltar Vamos com o Zezé e Andrão Vamos com o Zezé e Andrão É bola, é bola, é bola Bumbum, cc, bumbum, zentenadão Vamos mexer o bumbum que rebolça padrão Bumbum, cc, bumbum, zentenadão Vamos mexer o bumbum que rebolça padrão Bumbum, cc, bumbum, zentenadão Bumbum, cc, bumbum, zentenadão Bumbum, cc, bumbum, cc, bumbum, zentenadão Bumbum, cc, bumbum, zentenadão Bumbum, cc, bumbum, zentenadão Bumbum, cc, bumbum, cc, bumbum, zentenadão 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 Hoje tem vovó na praia, tem vovó na praia Tem paredão tocando e mulher passosa demais Hoje tem vovó na praia, tem vovó na praia Tem paredão tocando e mulher passosa demais Vem cá, vem pra cá que só não dança quem não quer Tem paredão tocando e mulher passosa demais Vem cá, vem pra cá que só não dança quem não quer Tem paredão tocando e mulher passosa demais Hoje tem vovó na praia, tem vovó na praia Tem paredão tocando e mulher passosa demais Hoje tem forró na praia, tem forró na praia Tem paredão tocando e mulher doçosa demais Hoje tem forró na praia, tem forró na praia Tem paredão tocando e mulher doçosa demais Vem cá, vem cá cá que só não dança quem não quer Tem paredão tocando e mulher doçosa demais Hoje tem forró na praia, tem forró na praia Tem paredão tocando e mulher doçosa demais Hoje tem forró na praia, tem forró na praia Tem paredão tocando e mulher doçosa demais Morroço, o homem vira um pau 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 Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala, Fala Fala, Fala Fala, Fala 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 Ei, menina, você é meu professor Eu vou te ensinar, soltar Vai aprender a somar, papai Ei, menina, você é meu professor Eu vou te ensinar, soltar Vai aprender a somar E aí? Eu tenho tinta e ponho uma cinta Eu tenho tinta e ponho uma cinta Eu tenho tinta e ponho uma cinta Me diz aí, não vem com a técnica Sessenta, 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 sessenta Sessenta, 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 sessenta Que que é isso, menino? Bora, Zarlão, bora, Zarlão Ei, menina, você tem um professor Eu vou te ensinar a chutar Vai aprender a somar Ei, menina, você tem um professor Me ensinar a chutar Vai aprender a somar Ei, menina, você tem um professor Eu tenho trinta Me ponho uma senta Me diz ainda bem quando é que fica Sessenta, 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 sessenta Ele quer isso, menino! O que for liberado, vou cair na zoeira Bebê, dança, fó, ró, dança contigo a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra dançar Não espalhe com o mundo que eu sempre me pra lutar O que for liberado, vou cair na zoeira Bebê, dança, fó, ró, dança contigo a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra dançar Não espalhe com o mundo que eu sempre me pra lutar Ei, DJ, deixa o som rolar Boletão liberando até o dinheiro acabar Ei, DJ, deixa o som rolar Boletão liberando até o dinheiro acabar Boletão liberando, vou cair na zoeira Bebê, dança, fó, ró, dança contigo a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra dançar Não espalhe com o mundo que eu sempre me pra lutar Boletão liberando, vou cair na zoeira Bebê, dança, fó, ró, dança contigo a noite inteira Dinheiro não é problema, eu tenho é pra dançar Não espalhe com o mundo que eu sempre me pra lutar Ei, DJ, deixa o som rolar Boletão liberando até o dinheiro acabar Ei, DJ, deixa o som rolar Boletão liberando até o dinheiro acabar Vem, que canta, fã, 39, cara, sem rässu I, DJ, deixa o som rolar Boletão liberando até oku Boa, vós, sol, não é papai Bua, vós, sol, não é papai Bua, vós, sol, não é papai Bua, vós, sol, não é papai O teu embalado me beija com água na boca E como se não querendo beija a sua boca O seu embalado me vendia até o chão Me deixa maluco, morrendo de tanta tensão O teu embalado me beija com água na boca E como se não querendo beija a sua boca O seu embalado me vendia até o chão Me deixa maluco, morrendo de tanta tensão Vai que tá gostoso, morrendo 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 Ao vivo! Eu te falei, não conseguia amarrar Eu sou casado, não vou me separar Tudo por causa de uma lapadinha O apiriguete ficou toda doidinha Eu te falei, não conseguia amarrar Eu sou casado, não vou me separar Tudo por causa de uma lapadinha O apiriguete ficou toda doidinha Fala de falar, não vou me separar Vou me separar, não vou me separar Vou me separar, não vou me separar Fala de falar, não vou me separar Fala de falar, não vou me separar Vou me separar, não vou me separar Vou me separar, não vou me separar Vou me separar, não vou me separar Eu te falei, não se amarrar Eu sou casado, não vou me separar Tudo por causa de uma lapadinha A piriguete ficou tortadudinha Eu te falei, não se amarrar Eu sou casado, não vou me separar Tudo por causa de uma lapadinha A piriguete ficou tortadudinha Fala de falar que vem comigo Com o homem cansado, não namora Com o homem cansado, não namora Fala de falar que vem comigo Com o homem cansado, não namora Só que pega, 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 pega Pega, 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 pega Que que é isso, menino? Fala de falar Fala de falar Fala de falar Posso sorrir, mas se você vai gostar E você não tá tocando e não pode parar Puxa na roça, é assim Segura minha mão que você vai lutar com mim Dança assim comigo, vem de ladinho que te ensino Dança comigo pra manter o meu cheiro Dança assim pra mim, joga no passe Vamos juntos, chamega O piseiro vai tocar Você dança assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chamega O piseiro vai tocar O nosso sonho, mas se você vai gostar O piseiro tá tocando e não pode parar Puxa na roça, é assim Segura minha mão que você dança pra mim O nosso sonho é maço e você vai gostar O piseiro tá tocando e não pode parar Puxa na roça, é assim Segura minha mão que você dança pra mim Dança assim comigo, vem de ladinho que te ensino Dança comigo pra manter o meu cheiro Dança assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chamega Dança assim pra mim, se joga no passe Vamos juntos, chamega O piseiro vai tocar Bora, 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 bora Vai Dança assim pra mim, se joga no passe Dança assim pra mim, se joga no passe